Amigos, tudo na paz? Tudo tranquilo? Eu estou aqui hoje para poder passar mais uma videoaula de revisão para vocês e nessa videoaula de revisão eu vou tratar de um tema bastante polêmico esse tema relacionado tanto a geografia como a atualidade então essa aula vai ser dividida em dois temas, em duas aulas e a gente vai falar um pouquinho, vai dar continuidade, na verdade, nos próximos temas hoje a gente vai falar sobre terrorismo, a origem do terrorismo e o que é o terrorismo vai ficar um slide um pouco escuro, eu coloquei um fundo um pouco escuro de slide mas é facinho da gente entender e de interpretar, é o mesmo que a gente viu em sala de aula então vamos lá, olho nos slides Bom, o objetivo da aula de hoje, pessoal apresentar algumas definições para o termo terrorismo traçar um breve histórico de sua origem e de sua relação com o poder do Estado caracterizar seus principais aspectos durante a Guerra Fria eu não coloquei nesses objetivos, mas nessa aula, 34, nessa aula eu vou falar também dos tipos de terrorismo de cunho nacionalista bom, o conceito de terrorismo pode-se identificar um ato terrorista toda vez que ocorram fatos de grande repercussão causados por ações violentas que provocam ferimentos ou mortes de civis espalhando uma sensação de terror na sociedade essas ações têm sempre uma finalidade política e podem ser praticadas por indivíduos os tais chamados lobos solitários, grupos clandestinos ou até mesmo pelo Estado então, o que é o terrorismo? nada mais é que o ato de tentar provocar terror na sociedade de uma maneira geral a ONU considera inaceitável qualquer ato criminoso pretendido ou calculado para provocar uma sensação de terror seja no público em geral, seja em um grupo de pessoas ou ainda em indivíduos para fins políticos no entanto, a ONU, quando se trata de Estado nem sempre o terrorismo é combatido pelos países membros dessa organização dá para a gente citar diversas formas eu vou citar aqui no Oxomix, que fala do contra-terrorismo quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, invadiu o Iraque e milhares de pessoas foram, milhares de civis foram mortos quando surgiu o terrorismo? o episódio mais notório de ato de terrorismo remete ao nascimento de Cristo quando o rei Herodes determinou o massacre das crianças recém-nascidas dos bebês entre 0 e 2 anos de idade chamado de Massacre de Santos Inocentes esse é o mais visível e mais notório mas o termo terrorismo mesmo surgiu pela primeira vez na história contemporânea durante o período da Revolução Francesa referia-se ao período do terror entre os anos 1793 e 1794 quando o governo francês, liderado por Robespierre suspendeu as garantias de direitos civis e perseguiu os opositores os guardas liderados a mando do governo entrava nas residências durante a noite para assassinar os revoltosos vamos entender um pouquinho do terrorismo e o Estado a partir do século XIX espalhou-se a noção de que o Estado tem o monopólio do uso da força desde então o terrorismo político passou a significar o instrumento ao qual determinados grupos recorrem para derrubar ou desestabilizar o governo entendendo um pouco sobre isso quando a força detém ao Estado, principalmente a força bélica muitos indivíduos sentem-se de mãos atadas em relação à defesa da sua família dos seus entes queridos e muitas vezes passam a aderir a atentados a recorrer a determinados meios para desestabilizar o governo para ter esse direito de volta bom, o Brasil e o terrorismo em março de 2016, a nossa então presidente do Brasil aprovou a lei 13.260 em que determinou que o governo brasileiro entende por terrorismo além das definições de punição e aqui em cometer atos terroristas em território brasileiro eu coloquei aqui alguns plinthes na tela para vocês poderem ver essa lei na íntegra se quiserem a gente também pode ficar à vontade está aqui a lei, o regulamento que é o terrorismo portar explosivos e assim por diante enfim, e também as punições eu não coloquei tudo, só apenas alguns plinthes o período pós Primeira Guerra Mundial para o historiador Eric Hoberman o mundo passou a viver um processo de barbarização a partir da Primeira Guerra Mundial pois atos de violência praticados por revolucionários grupos políticos, armados e governos que patrocinavam guerras passaram a direcionar os ataques de forma deliberada aos membros da sociedade civil passou a ser muito comum no período pós Primeira Guerra e um período também conhecido como o equilíbrio do terror ficou conhecido durante a Guerra Fria em 1945 até a queda do Muro de Berlim em 89 em alguns materiais ou até a dissolução da União Soviética em 1991 na verdade, durante esse período provocado pela corrida armamentista corrida aeronuclear as duas grandes potências correndo atrás sempre de melhores armamentos ocorreu o tal chamado equilíbrio do terror entre as potências mundiais bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos grupos terroristas ticunho nacionalistas são grupos que ficaram conhecidos por suas reivindicações ticunhos nacionalistas geralmente reivindicando a autonomia de territórios por parte desses grupos já concordaram em entregar suas armas durante o século XXI muitos deles já depuseram as suas armas já pediram perdão pelos erros passados mas nem todos ainda e sempre fica aquela tensão será que eles vão voltar? será que não? é verdade? as FARCES pessoal forças armadas e revolucionárias da Colômbia surgiu durante a década de 1960 tinha como objetivo a deposição da oligarquia rural que tomava conta do governo colombiano durante muito tempo foi aliado ao norco tráfico antes disso foi financiado pela própria população em novembro de 2016 foi assinado um acordo de paz entre o grupo, as FARCES e o governo da Colômbia e em julho de 2017 foi realizado publicamente a deposição das armas das FARCES grupo aí muito conhecido por sequestrar pessoas políticos, empresários o Sendeiro Luminoso também conhecido como Partido Comunista do Peru é um grupo paramilitar formado por docentes e discentes professores e alunos que lutavam contra o governo militar do Peru durante a década de 1960 seu líder e fundador é o ex-professor universitário de filosofia da Universidade de Ayacucho Abimael Guzmã também conhecido como o Presidente Gonçalves esse grupo foi muito atuante durante a década de 1980 ele tinha uma tendência o que é o maioísmo o que é o maioísmo pessoal? são as ideias marxistas comunistas de Mao Tse o grande imperador da China do final do século XIX até meados do século XX até 1973 ele que foi o responsável por aplicar a Revolução Comunista Chinesa o ETA no vocabulário básico quer dizer Pátria Básica e Liberdade formado no final da década de 1950 para ser mais exato em 1959 o ETA é um grupo separatista que almeja a autonomia do país básico região que fica entre a Espanha e a França norte da Espanha sul da França na verdade mais para o sudeste sudoeste da França no início do século XXI houve um processo de deposição das armas e pedido público de perdão pelos erros cometidos e hoje o ETA está mais voltado para o lado da política e aqui a imagem do país básico região aqui ao noroeste da Espanha e ao sudoeste da França e outras regiões que também só que não tem grupo terrorista região da Catalunha também na Espanha aqui Guernic um quadro pintado por Pablo Picasso durante a década de 1930 quando Francisco Franco na época ditador da Espanha ofereceu auxílio a Hitler e Hitler em prova de seu apoio mandou a sua esquadra vermelha bombardear Guernica a capital do país básico onde houve milhares alguns dizem até milhões de feridos tem aqui uma imagem da época de como ficou a capital Guernica o PKK desculpa também conhecido como também conhecido como Partido dos Trabalhadores do Kurdistão é um grupo separatista que almeja a autonomia do povo curdo no Oriente Médio pessoal nesse mapa aqui nós conseguimos observar o povo curdo remete a uma tradição muito antiga nós conseguimos observar que o povo curdo está espalhado entre a Síria o Iraque a Turquia e parte do Irã tem também alguns pontos aqui entre a Armênia e o Azerbaijão esse mapa aqui é um pouco mais claro olha só cerca de 13,5 milhões de curdos 18% da população turca cerca de 1 milhão 6% da população síria 5 milhões no Iraque cerca de 20% da população 5 milhões no Irã e aproximadamente 300 mil curdos entre a Armênia e o Azerbaijão então todo esse território aqui ele é reivindicado pelo povo curdo para a sua autonomia ok o Ira também conhecido como Exército Republicano Irlandês é um grupo paramilitar separatista que almeja a separação da ilha da Irlanda na Irlanda do Norte que hoje faz parte do Reino Unido a Irlanda do Sul já tem sua autonomia dos domínios na Inglaterra tem forte inclinação católica inclusive parte da população inglesa que estava na Irlanda é protestante e isso acabava influenciando na política da Irlanda do Norte e está atuante desde a década de 1960 em julho de 2005 o Ira anuncia o fim da luta armada e a entrega das armas a OLP ou a Organização de Libertação da Palestina é uma organização paramilitar árabe muçulmana considerada a única representante legítima do povo palestino já foi considerada um grupo terrorista de cunho religioso tá mas o Yasser Arafá deixou bastante claro que a ideia era nacionalista e não religiosa está atuante desde 1964 em 1963 através do acordo de paz de Oslo na Noruega a OLP reconhece o estado de Israel e aqui o Yasser Arafá o antigo líder que morreu em 2003 né e aqui pessoal a conferência de Oslo e o tratado de paz que foi aceito até a evolução inclusive de parte das regiões que pertencia à Palestina né foi tomado por Israel ok bom fazendo um breve resumo de tudo que nós vimos nessa primeira parte pode-se entender portanto que terrorismo é uma forma de propagar o terror e o medo na sociedade seja por pessoas grupos religiosos grupos nacionalistas políticos ou até mesmo pelo próprio estado a maioria dos ataques terroristas são por meio de denunciação de bombas em sua grande maioria 48,5% assalto armado assassinato sequestro entre vários outros os altos ataques geralmente são cidadões pessoas civis 42,04% transportes públicos 10,8% instalações elétricas militares policiais instituições religiosas instituições governamentais jornais entre outros ok é isso aí pessoal chegamos ao fim né dessa primeira parte e agora nós vamos partir para as nossas atividades espero que vocês tenham curtido o vídeo tenham gostado do vídeo é uma primeira parte bastante sintetizada eu tentei dar o máximo de detalhes possível mais até do que está no nosso material espero que vocês tenham curtido né e tenham entendido bem tá é isso aí fiquem com Deus e até a próxima valeu tchau tchau tchau